E aí, pessoal? Estamos aqui para mais uma lição do Catecismo, do Catecismo do Nascido de Novo. Hoje nós vamos para a lição número 43 do Catecismo Nova Cidade. Bom, vamos parar de conversa afiada. Lição número 43, o que são sacramentos ou ordenanças? Os sacramentos ou ordenanças dados por Deus e instituídos por Cristo, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor, são sinais e selos visíveis de que somos unidos como uma comunidade de fé por sua morte e ressurreição. Pelo uso que fazemos dessas ordenanças, o Espírito Santo declara mais plenamente e sela as promessas do Evangelho para nós. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Também vemos isso em Lucas 22, 19 e 20. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós foi dado, fazei isto em memória de mim. De forma semelhante, tomou cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, pessoal, o que são sacramentos ou ordenanças? São sinais, pessoal. São atitudes que nós cristãos fazemos publicamente para mostrar que nós somos de Cristo, que nós temos o Senhor nosso Deus. São instruções deixadas por Cristo de que nós devemos fazer. O batismo, substituindo a marca da circuncisão, porque antes o povo de Israel era circuncidado. E depois, o batismo de Cristo é quando nós nos arrependemos de nossos pecados e nós nos colocamos debaixo da autoridade de Cristo. É como se fosse uma confissão de fé, onde nós declaramos publicamente, onde nós lavamos, o termo batizo, que é mergulha, né? Onde nós nos lavamos e nós declaramos que estamos mortos para o pecado e que nós estamos vivos para Cristo. Onde nós tomamos a autoridade de Cristo para as nossas vidas. Onde nós mostramos para todos que nós somos de Cristo. E isso é o batismo e deve ser feito uma vez. Não tem rebatismo, renovar meu batismo, isso não existe. Você é batizado uma vez só, porque é ali que você declara que você é cristão, que você está em Cristo. Nós temos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é também chamada como a Eucaristia. O que é onde nós comemos do pão e bebemos do vinho. É ali que nós lembramos do sacrifício de Cristo, da carne que foi moída e do sangue que foi derramado. Também é um ato público onde Jesus sempre está presente. Lembrando que antigamente, se vocês verem em atos, vocês vão ver uma questão muito importante, muito interessante. Que pelo que nós percebemos, se bobear em todos os cultos, tinha a manifestação da Eucaristia. Que era o quê? O sentar e nós comermos, os cristãos comerem do pão, que representa a carne que foi moída e o vinho que representa o sangue que foi derramado em sacrifício pelos nossos erros, em sacrifício pelos nossos pecados. Então, aqui está a ceia, é quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo. A ceia é quando nós participamos da mesa onde nós estamos em comunhão e nós, cristãos, realizamos essa maravilha. Onde nós lembramos que Cristo deu sua vida por nós naquela cruz. E essas são as únicas duas ordenanças deixadas por Cristo. Ou sacramentos. Temos algumas igrejas que tentam colocar outras coisas como sendo sacramentos também. Coisas que não têm um mínimo cabimento. Os únicos dois sacramentos, as únicas duas ordenanças deixadas por Cristo por nós, foram o batismo e a ceia. E é isso que a gente traz aqui. Nós vamos saber mais nas próximas lições, vamos falar com mais detalhes sobre o batismo e sobre a ceia do Senhor. Então, o que são os sacramentos ou ordenanças? Os sacramentos ou ordenanças dados por Deus e instituídos por Cristo, ou seja, o batismo e a ceia do Senhor, são sinais e selos visíveis de que somos unidos como uma comunidade de fé por sua morte e ressurreição. Pelo uso que fazemos dessas ordenanças, o Espírito Santo declara mais plenamente e sela as promessas do Evangelho para nós. Então, essa daqui foi a pergunta número 43. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá com aquele combo básico do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, dá teu joinha, tá? Que isso é muito importante pra gente. É só dessa forma que você vai ser notificado pelos novos vídeos. O mais importante também, compartilha esse vídeo que alguém pode ter essa dúvida. Quais são as reais ordenanças? Quantas são? Quais são? Tá aqui, batismo e ceia. Tem alguém que pode estar precisando, inclusive, saber da base bíblica pra isso. Então, compartilha esse vídeo que pode ajudar alguém. Lembrando que a gente tá aprendendo isso do quê? Do Catecismo Nova Cidade, que se você quiser comprar pra acompanhar com a gente, entra lá na livraria do Nascido, nascidodenovo.com.br, que você vai encontrar essa e outras obras recomendadíssimas pra ajudar você na sua caminhada com Cristo. Deixa seu comentário ser muito... é o mais importante. Deixa a tua opinião. Deixa a tua opinião sobre esse vídeo. Deixa a tua opinião aqui pra gente. Que eu posso demorar pra responder, mas eu leio todas as mensagens de vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês. Até a próxima.